Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da HowJui aqui para vocês que lança a DK160FI para brigar com a Honda CG160 e também com a Yamaha Phaser 150, tá? Então para você ver as versões topo de linha, né? Então ela vem aí realmente bem equipada a parâmetros moto de 150 cilindradas ou mais, beleza? Mas antes de comentar tudo sobre essa moto, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Temos aí vídeo todos os dias assim como esse, então deixa aquela força! Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! Urbana da marca é a primeira pensada para o público, público aí brasileiro, tá? Segundo a própria HowJui, então vamos ver se eles pensaram direitinho aqui para a gente. A JDZ anunciou o lançamento da nova HowJui DK160FI. De acordo com a representante nacional da marca chinesa, é a primeira moto da empresa desenvolvida e com foco no público brasileiro. Urbana, a novidade irá enfrentar motos como a Honda CG160 e a Yamaha Phaser 150 por aqui. Ela chega no final de outubro, tá? E aí nas lojas e teve preço anunciado de 15.795 reais, então um preço aí competitivo, tá? Em relação às suas concorrentes. Vale lembrar que de fato, a DK160FI é uma moto que não é oferecida em nenhum outro mercado onde a HowJui autua, né? Então, percebe-se que é uma moto pensada no pessoal aqui brasileiro mesmo. Sendo assim, é realmente um modelo exclusivo do Brasil, pelo menos até o momento, tá? A única outra moto 160 da marca por aqui é a DR160, com apelo um pouco mais esportivo, né? E a DK160FI se posicionará acima da atual DK150 e também da DK150SFI. Então ela vai vir aí como se fosse a Titã da CG e a Phaser realmente aí da Yamaha, né? As versões topo de linha. Como o Lomi já diz, a nova HowJui DK160FI já conta com injeção eletrônica de combustível e seu motor é um monocilíndrico de 162,4 centímetros cúbicos de capacidade com refrigeração AA. Segundo a marca, já conta com duplo comando de válvulas no cabeçote e assim rende 15 cavalos de potência a 8.000 RPM e 1,43 kg de torque a 6.500. Ambos os números superam a Honda CG 160-2003 rodando aí com gasolina. Ela vai gerar 14,9 e 1,40 kg de torque e o câmbio tem 5 marchas, tá? Então, se for olhar para os motores a gasolina, né? Vai a HowJui realmente supera. Porém, se você colocar aí o álcool, a CG consegue sendo a mais forte, beleza? Mas enfim, nas medidas, a nova HowJui DK160FI tem, vou falar em milímetros para ficar, vamos lá, 2 metros e 1 de comprimento, temos 755 milímetros de largura, 1 metro e 10 de altura e 1 metro e 28, tá? De entre-eixos. A altura do assento aí é de 78 milímetros e o vão livre, em relação ao solo, é de 195 milímetros. O tanque tem capacidade aí para 16,5, então briga aí com a CG, né? Com um tanque gigantesco. E o peso em ordem de marcha declarado para a moto é de 135 quilos. Para a suspensão, a HowJui usa o garfo telescópico aí com 135 milímetros de curso para a DK160FI. Já a traseira é bioamortecida com 120 milímetros de curso. A moto traz rodas de 18 polegadas de liga leve, sem ABS, tá? A nova DK160FI conta apenas com um acionamento combinado de freios, sendo um disco na dianteira e a tambor na traseira, né? O que poderia já vir com um diferencial aí, trazendo a disco nos dois, na dianteira e na traseira, né? Nas duas rodas, seria um bom diferencial. Entre os elementos pensados para o Brasil, a HowJui destacou aí que a DK, né? A moto traz aí uma pintura no guidão, né? Para evitar corrosão em climas com forte maresia. Então, realmente, esse é um ponto bem específico que a minha moto está apresentando, tá? Então, ponto bem positivo aí para a HowJui, tá? Na lista de itens de série, a moto traz painel digital com tela LCD, conta giros, marcador de combustível, indicador de marcha, odômetro parcial, lampejador de farol e canivete central. Cavalete, cara. Central, perdão. Mas, enfim, o painel consegue ser um pouco mais completo do que da Honda, né? E disputa aí em relação ao da Phaser. Mas, enfim, galera. É isso. Não vem com nenhum diferencial, tá? Aí, depois, eu vou fazer um vídeo de comparação. A questão de botar preço, botar potência, botar suspensão, botar freio, botar painel. Tudo lado a lado para a gente chegar a um bem aí... Como dizer aí, qual tem o melhor custo-benefício, tá? Mas o que eu acredito para uma moto como a da HowJui fazer sucesso aqui é ter um excelente custo-benefício para fazer você pensar em adquirir uma HowJui do que um lugar no lugar de adquirir uma Honda ou uma Yamaha, né? Enfim, vamos fazer esse vídeo de comparação aqui para vocês, beleza? Mas, enfim, galera. Muito obrigado, valeu, falou e até mais. É isso. É isso.